Eu sou Fátima Ribeiro, sou coordenadora estadual dos ODMs no Maranhão. E eu estou aqui para participar desta arena de debates sobre os ODMs. Nós tivemos a honra de sermos convidados e aqui estamos para participar do quinto prêmio ODM Brasil. Como é que está a movimentação pela municipalização dos ODMs no Maranhão e qual a importância do papel do movimento Nós Podemos lá? Olha, nós estamos nos mobilizando agora para municipalizar o maior número de municípios possível. Começando por São Luís, o prefeito de São Luís, que é a capital do Maranhão, já fez a sua adesão. Nós estamos estruturando o núcleo municipal. Estamos bastante animados para disseminar em todo o Maranhão os ODMs. E qual que é a importância, num momento como esse, de reta final, de se mobilizar mesmo toda a sociedade, toda a comunidade? O que vocês imaginam que possa acontecer nesses esforços lá no Maranhão? Pois é, a nossa expectativa é de conseguirmos mobilizar o maior número possível de pessoas da sociedade, prefeituras, na adesão, fazer adesão aos ODMs. Por que isso? Porque a população só tem a ganhar. Quando os municípios fazem adesão, eles vão seguir um plano de metas ODM, vão trabalhar de acordo com a orientação ODM. E isso é bom para o povo, isso é bom para o município, é bom para o gestor, é bom para todo o Brasil, é bom para todos nós. Obrigado. 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 Obrigado.